No ar, Clube da Fraternidade, um programa dirigido aos ouvintes e cooperadores da Rádio Rio de Janeiro. Olá, nossos queridos ouvintes, aqui estamos mais uma vez para apresentar o nosso programa Clube da Fraternidade, com uma mensagem especial hoje, nas vésperas do Natal, e que nós vamos poder passar para todos vocês. Eu tenho aqui ao meu lado a nossa Juliana, está nos apoiando, e vocês podem nos passar informações, podem nos passar perguntas, através do nosso telefone fixo, 3386-1400, pelo WhatsApp, telefone 984-86-7633, e pelas redes sociais que nós estamos no ar, no Facebook principalmente, estamos ao vivo. É sempre um motivo de grande satisfação a gente poder conversar com você, nosso ouvinte, nosso internauta, e falar um pouco das nossas atividades. Na sexta-feira passada, nós tivemos aqui uma programação especial, e nós acreditamos pelos retornos, pelos feedbacks, né, as pessoas que nos contactaram, que o nosso programa atendeu as expectativas. Então, tivemos várias participações dos nossos funcionários, dos nossos voluntários, alguns que não puderam estar presentes, falaram pelo telefone, mandaram mensagens, enfim, foi um grande congraçamento, num momento muito oportuno, em que se festeja a fraternidade. Eu acho que nós conseguimos perfeitamente atingir os nossos objetivos. Teremos outros programas no futuro, um pouco mais detalhados, um pouco mais elaborados, certamente, mas visando sempre levar a você, ouvinte, você, nosso internauta, a nossa alegria, o nosso trabalho, a nossa prestação de contas. E por falar nisso, nós estamos fechando o ano, e todos devem se recordar que nós mandamos uma carta, alguns meses atrás, pedimos cooperações avulsas, cooperações a mais, e o nosso clube da fraternidade, ele correspondeu dentro das nossas expectativas. Ainda não atingimos o volume de recursos que a gente precisa para fechar o ano. Nós fechamos o semestre com um déficit, o primeiro semestre, e o segundo semestre ainda teremos um déficit um pouco amenizado, bem verdade, pelas contribuições, e nós observamos também o seguinte, que muitos dos nossos colaboradores estão optando pelo depósito avulso. Facilita para todos e baixa o nosso custo de emissão dos nossos boletos. Então, aqueles nossos colaboradores que quiserem efetivamente passar a fazer depósitos avulso sem o nosso boleto, eu gostaria que ligassem para o 3386 1422 e atualizasse a sua posição. Nós pagamos a cada boleto R$ 3,20 para o sistema bancário. Então, se nós conseguirmos reduzir isso, qualquer redução é sempre vantajosa e é isso que a gente busca. E para aqueles que optaram pelos depósitos avulsos, nós temos aqui a nossa fundação, ela tem contas no Branco Bradesco, no Banco do Brasil, no Banco Itaú e na Caixa Econômica. Os números das contas estão disponíveis no nosso site, se ligarem para cá, os nossos funcionários poderão passar esses números e qualquer contribuição ela é sempre bem-vinda e ela está sendo necessária. Como eu tenho dito em outras oportunidades, nós estamos vivendo uma crise, todos, a sociedade brasileira como um todo, e aos poucos a gente começa a vislumbrar soluções. Então, o Clube da Fraternidade tem colaborado, mas além da contribuição, o que a gente mais precisa é divulgação. Eu sempre peço que você que nos ouve, você que nos assiste, entre em contato com outros companheiros na Casa Espírita, convide pessoas para conhecerem a nossa rádio, entrarem no site, nas nossas redes sociais, ouvirem o nosso AM. Hoje está fácil, através do smartphone, quem não conseguir baixar lá o nosso player, entra em contato com a rádio, alguém vai orientar, no site tem as orientações, de tal maneira que a gente possa estar com a nossa rádio, como se diz, na palma da mão, né? Com o nosso smartphone. Então, para onde a gente for, a gente consegue levar a rádio. E nós temos uma tarefa muito importante aqui na rádio, que é divulgar a doutrina cristã espírita. Nesse nosso mundo de crise, as pessoas precisam de esclarecimento, as pessoas precisam de consolo, as pessoas precisam conhecer a palavra de Cristo, o Evangelho de Jesus e com a interpretação da doutrina espírita, que esclarece de uma maneira muito lógica, com muita ciência, de tal maneira que a gente consiga tocar as mentes e os corações daquelas pessoas que estão tão necessitadas, né? Então, essa é uma proposta, é um convite que eu sempre faço, pedindo a todos que divulguem a nossa rádio, que participem, que mandem as informações para nós, as suas sugestões. Nós trabalhamos para você, ouvinte, para você, internauta, para você do movimento espírita e para você que nem é espírita, mas que sabe que Jesus é o mestre e guia da humanidade. Eu vou pedir a Juliana que nos dê algumas informações aqui sobre a nossa rede social. Como é que nós estamos, Juliana? As pessoas estão desejando um feliz Natal. Que ótimo. A Cirlei está mandando aqui um boa tarde, rapaz Vitorino e menina Juliana. Muita paz e luz para vocês. Feliz Natal a todos da Rádio Rio de Janeiro. Grandes beijos. Muito bom. Esse é o pessoal no Facebook, no WhatsApp também. A gente tem aqui o Pedro Luiz do Valqueire, que está desejando a todos da Rádio Rio de Janeiro e seus familiares um feliz Natal com Jesus e um próspero ano novo com muita paz. A Tereza do Valqueire também está desejando um feliz Natal e bênçãos para todos da rádio, que tem como missão levar à luz orientação, acolhimento e esclarecimento aos nossos corações. Feliz Natal para vocês que fazem parte da nossa vida todas as manhãs. Nós só temos a agradecer tudo isso e realmente desejar esse Feliz Natal para todos. Esse é um momento muito importante da nossa existência em que a gente para para rever alguns conceitos, que a gente reata amizades que foram balançadas ao longo do tempo. Enfim, é um momento de verdadeira fraternidade. Mais alguma informação? A Mônica Cristina chegou aqui agora no Facebook também, dando uma boa tarde a todos os ouvintes, apresentadores, em que compartilhamos amor, alegria e sabedoria. Um Feliz Natal a toda a humanidade, todos os ouvintes aqui da rádio, ela é da Praia da Bandeira, aqui da Ilha do Governador. Aqui pertinho da gente. Aqui pertinho. Que bom, né? Ok. Tem mais alguma mensagem? Chegou no WhatsApp também. Sim. O pessoal está no Feliz Natal, no clima de Natal, né? A Lucimara da Silva, que é do Flamengo, desejando aqui o Feliz Natal e lembrarmos que o aniversariante não passou pela chaminé para te dar presente, passou pela cruz para te dar a salvação. Fundamental, né? Lembrar o aniversariante, o esforço. É isso aí, o pessoal está aqui pelo Face. Está mandando as mensagens. Está mandando aqui, ó. A Ana Duarte, que todos dessa rádio maravilhosa sejam iluminados e abençoados pelo trabalho que é desenvolvido. É isso aí, Ana. Muito obrigado aí pela força. E como alguns ouvintes já estão colocando aqui, eu trouxe hoje aqui uma reflexão sobre o Natal. E vocês me permitam, eu vou tentar traduzir. E eu fui buscar uma mensagem num amigo, né? Num livro, pra quem está me vendo aqui, o livro do Gerson Simões Monteiro, O que a Bíblia Não Fala Sobre Jesus. Então, tudo que está na Bíblia lá, que fala sobre Jesus, é importantíssimo. Ali tem muita reflexão. E o Gerson, ele pegou exatamente algumas informações que nós temos através das revelações, através do Chico Xavier, mensagens de Emmanuel, de Humberto de Campos, também conhecido como Irmão X. E neste livro, ele trata algumas, alguns capítulos sobre o Natal. Eu tentei condensar aqui, o nosso tempo é relativamente curto, mas eu gostaria de passar pra todos uma síntese do que a gente conseguiu colher ali. Nós temos uma representação do nascimento de Jesus através do presépio. E eu acho que é fundamental que o presépio seja divulgado, que seja conhecido e até mesmo entendido. Então, a primeira personagem, o primeiro elemento que aparece é a estrela de Belém. Essa estrela de Belém, ela serviu de guia para os reis magos. E essa estrela de Belém, ela está registrada pela ciência, em algum momento lá, histórico, ela é confirmada. Então, apareceu realmente essa estrela muito brilhante e que serviu de guia para esses reis magos que foram lá se apresentar diante de Jesus. Na análise do Gerson, nós não vamos entrar nos detalhes, mas o Gerson nos coloca aqui, numa explicação muito clara, de que nada mais era do que um espírito superior. Que nós sabemos que uma estrela se chegasse muito próximo, com o sol e etc e tal, a ciência não poderia explicar. Mas nós sabemos que um espírito pode se manifestar como quer. E o espírito superior, certamente, se deixou iluminar a ponto de parecer uma estrela e guiar os reis magos até o local onde nasceu Jesus. Um outro personagem fundamental, não poderia deixar de ser, Maria de Nazaré. Maria de Nazaré, que se destacou principalmente pela humildade e pelo seu amor ao próximo. E ela foi escolhida por Deus, não foi por acaso, porque ela se preparou para isso. Ela teve uma evolução espiritual muito grande. No registro aqui, se coloca que ela já é um espírito elevado, bastante elevado. Ainda não um espírito puro, mas um espírito muito elevado. E ela deu o seu testemunho de fé em Deus e com a renúncia sem limites, que deu para a gente perceber ao longo de toda a história da sua vida que está registrada. E ela hoje continua velando pelos aflitos, pelos sofredores do nosso mundo, principalmente aquelas mães que sentem a ingratidão de seus filhos, aquelas que sentem vergonha dos filhos que ingressaram no crime, nas drogas, que se perderam nesse mundo de mamon. E aquelas que renunciam, muitas vezes, a sua própria vida conjugal, a sua vida afetiva, para cuidar do seu lar. Numa luta que todos nós conhecemos. Então Maria, como mãe, ela acolhe cada uma dessas mães que passam por suas dificuldades e ela tem sempre o verdadeiro coração de mãe, sempre um espaço para mais alguém. O outro personagem, se fôssemos falar de Maria, teria muito que falar aqui, mas o tempo urge. José de da Galileia. José, então, quase não se encontra nada sobre ele. Mas Deus confiou nele duas vidas importantíssimas, a vida de Maria e a vida de Jesus. E ele foi escolhido também por sua grandeza espiritual e pela sua humildade. Então Maria e José são espíritos de grandeza espiritual elevada e são espíritos humildes. Por isso receberam essa missão. Talvez a missão mais difícil na terra, sem sombra de dor. E o Emmanuel, ele nos pergunta, já pensaste no cristianismo sem eles? sem José. E José que foi o grande esteio, foi o grande apoio. Sem o José, Maria, talvez naquela região, naquela época, seria muito difícil criar o seu filho e com todas aquelas perseguições. Então José, quietinho no seu canto, sem qualquer situação de evidência, deu a Jesus tudo aquilo que ele podia dar, sem sobra de dúvida. Deu da sua profissão, deu da sua dedicação e não usufruiu nada de ser o pai do mestre. Muito pelo contrário, se recolhia na sua humildade. E tem uma outra passagem aqui interessante, que é a revelação de Simeão no templo. Naquela tradição, daquela época, o filho varão, o menino, ele era levado ao templo para ser apresentado à sociedade. E nesse momento, Simeão pega Jesus nos braços, o acolhe, isso está registrado em Lucas, capítulo 2, versículos 28 a 30. E ele, pegando Jesus nos braços, ele diz, Senhor, agora eu posso morrer em paz, pois eu vi o Salvador que o Senhor prometeu que eu veria. Essa passagem é muito interessante. Poucas pessoas tiveram essa oportunidade e Simeão mostrou a sua fé ali claramente. E com Jesus no colo, Simeão faz diversas perguntas, são muitas, e vale a pena vocês conhecerem no livro, sobre a visão material da época e as transformações esperadas. Então, havia uma ideia de que Jesus viria na sua glória para destruir os romanos, para mudar a sociedade toda, como todos os reis que passaram antes, todos os dirigentes. Em algum momento, ele já em lágrimas, ele pergunta, dize-me, ó divina criança, onde representarás os interesses do nosso Supremo Pai? Nesta hora, ele vacila. Como é que pode um menino nascendo numa manjedoura, sendo criado por um carpinteiro, como é que ele vai liderar esse nosso povo todo, essa nossa humanidade? E o menino bateu muitas vezes naquele peito envelhecido. O tempo passa, Simeão custou a entender, mas já na espiritualidade ele entende. Jesus deixou claro, naquele gesto silencioso, que não vinha representar os interesses do céu nas organizações respeitáveis, mas efêmeras na terra. Tudo passa. Ele vinha da casa do Pai justamente para representá-lo nos corações dos homens. Então eu acho que essa é a grande mensagem que Jesus nos passa, ele representa o Pai dentro dos nossos corações. E nesse momento a gente precisa realmente perceber o Pai no nosso coração, na nossa consciência e Jesus trabalhando nos nossos corações para que nós nos transformemos. E eu peguei aqui para a gente finalizar uma prece de Natal, que eu já li em outra oportunidade, mas eu acho que fica difícil a gente falar, eu acho melhor a gente passar. É o Emmanuel que nos traz a prece de Natal. Está no livro Antologia Mediúnica do Natal. E o Emmanuel nos diz, Senhor Jesus, recordando-te a vinda quando te exaltaste na manjedoura por luz nas trevas, vimos pedir-te a bênção. Releva-nos, se muito de nós trazemos saudade e cansaço, assombro e aflição, quando nos envolver em torrentes de alegria. Sabe, Senhor, que temos escalado culminâncias, possuímos cultura e riqueza, tesouros e palácios, máquinas que estudam as constelações e engenhos que voam no espaço. Falamos de Ti, de Ti que volveste dos continentes celestes em socorro dos que choram na poeira do mundo. No top dos altos edifícios, em que amontoamos reconforto, sem coragem de estender os braços aos companheiros que recolhias no chão. Destacamos a excelência de Teus ensinos, agarrados ao supérfluo, esquecidos de que não guardaste uma pedra em que repousar a cabeça. E ainda agora, quando Te comemoramos o Natalício, louva-te o nome em torno da mesa farta, trancando inconscientemente as portas do coração aos que se arrastam na rua. Nunca tivemos, como agora, tanta abastança e tanta penúria, tanta inteligência e tanta discórdia. Tanto contraste doloroso, Mestre, tão só por ouvidarmos que ninguém é feliz sem a felicidade dos outros. Desprezamos a sinceridade e caímos na ilusão. Estamos ricos de ciência e pobres de amor. É por isso que, em Te lembrando a humildade, nós Te rogamos para que nos perdoes e ames ainda. Se algo Te podemos suplicar além disso, desculpa o nada que Te ofertamos em troca do tudo que nos dás e faze-nos mais simples. Enquanto o Natal se renova, restaurando-nos a esperança, derrama o bálsamo de Tua bondade sobre as nossas preces. E deixa, Senhor, que venhamos a ouvir de novo entre as lágrimas de júbilo que nos vertem da alma a sublime canção com que os céus Te glorificam o berço de palha ao clarão das estrelas. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Emmanuel, essa mensagem realmente ela nos coloca para refletir, ela nos traz a certeza de que nós temos a solução para todas as nossas dificuldades, todos os nossos problemas, para todas as situações em que somos colocados à prova na nossa vida e nos mostra que o principal, precisamos de boa vontade, precisamos nos unir cada vez mais, respeitar o nosso próprio assim como Jesus nos mostrou. E com essa mensagem nós desejamos a você, nosso ouvinte, nosso internauta, o nosso carinho, a nossa prece, a nossa oração de que Jesus esteja em nossos lares agora e sempre que assim seja. Graças a Deus. Música A Rádio Rio de Janeiro apresentou Clube da Fraternidade Um programa dirigido aos ouvintes e cooperadores da Rádio Rio de Janeiro